Bom tag de volta aí galera, vamos ver agora como foi a reação do Neymar com o título aí do Flamengo Lembrando galera que tem muitos boatos aí que o Flamengo tá atrás do Neymar E isso aí pode ser mais um indício aí, além dele ter amizades com os jogadores do Flamengo Ele postou bastante stories aí comemorando o título do Mengão Então vamos dar uma assistida e ver como é que foi isso Eu achei maneiro, já aí ó, dando moral pro cunhado lá, hoje teve dois gols do Gabigol E galera, essa aí foi a comemoração do Neymar Quero que vocês comentem aí abaixo o que vocês acham sobre isso Se tem alguma possibilidade de repente do Flamengo contratar aí o Neymar Se vocês acham que realmente pode acontecer isso Se vocês acharam que isso aí foi de repente até um indício de que isso pode acontecer E galera, o vídeo eu peguei aí do canal PES Interativo Que é um baita de um parceiro aqui do canal, pra quem não conhece eu vou deixar o link do vídeo original Que tá completo aqui na descrição, onde aparece até os comentários dos jornalistas e tudo mais Beleza galera, em breve vou trazer mais vídeos aí pra vocês Tô voltando aí a trazer vídeos nesse canal principal Vou trazer bastante coisa sobre futebol, sobre o Mengão, sobre qualquer time aí do Brasil e do mundo Beleza? Um forte abraço Não se esqueça de deixar o like que é muito importante E se inscrever no canal caso vocês não conheciam ainda Um forte abraço, falou, fui!